Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E a Sony anunciou o seu próximo State of Play e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, tá? Galera, antes eu queria lembrar pra vocês, claro que o State of Play eu farei em live na minha Twitch Como tá na tela, o Twitch David Jones, tá? Quinta-feira iremos fazer, vai ser 6 horas horário de Brasília Já estarei ao vivo, tá? Pra gente fazer aí o State of Play, vai ser bem legal Né, a gente sempre acompanha todos eles, então a gente vai acompanhar esse também Lembrando que lá na minha live, galera, toda sexta-feira a gente tem sorteio A gente sorteia console, celular, periférico, esse mês vai ter sorteio de console de novo E de celular, né, mais lá pra frente do mês Mas é só pra quem é sub, quem usa o seu Prime Se tem Prime em vídeo de Amazon Prime, você pode virar sub Vou apertar o botão rosto e inscrever lá que você vira sub, tá? Então, se quiser participar, já sabe Vamos lá, primeiro eu vou ler o post no blog, depois eu vou falar o que eu acho, tá? Prepare-se para quase 30 minutos de novidade e para um passeio na realidade distorcida de Black Reef O título é Assista ao State of Play dessa quinta-feira e veja uma prévia estendida de Deathloop Já vimos poderes mirabolantes de coach em ação Mas no State of Play dessa quinta-feira você vira uma prévia de 9 minutos da realidade temporal distorcida do mundo de Deathloop A apresentação começa às 18h, horário de Brasília, com transmissão pela Twitch e pelo YouTube Nessa sequência estendida do gameplay, vemos coach usar suas habilidades para se mover furtivamente pelos telhados Ou atacando com tudo Há muitas opções de abordagem na ilha Black Reef Além da prévia estendida de Aventura Frenética da Bethesda Teremos novidades sobre títulos independentes e de third party Serão quase 30 minutos de apresentação Nesta apresentação não teremos... Atenção! Nesta apresentação não teremos novidades sobre o próximo God of War Or Rise of Rebidden West Ou sobre a próxima geração do Playstation VR Mas fique ligado para mais anúncios em breve Bom, parabéns aí pela transparência Coisa que a Sony vai aprendendo devagarzinho como passar essas mensagens Dizer que não vai ter God of War Assim, né? Pra deixar claro porque as expectativas sempre são altas, né? Mas cara, eu não entendi Sinceramente Tipo assim, TVE3 A Sony mais uma vez escolheu não participar, tá? Nenhum anúncio, zero Aí o primeiro stage of play que ela faz pós-E3 É um stage of play dedicado, né? Mais dedicado a um jogo que pertence à sua concorrente A Microsoft O Deathloop é um jogo que é da Bethesda E a Bethesda agora pertence mais à Microsoft Então, essencialmente A Sony está fazendo propaganda para a Xbox Com esse stage of play Não consigo entender Claro que o Deathloop tinha esse acordo A Bethesda, o Deathloop e a Sony tinham esse acordo pré-compra Da Microsoft E certas coisas provavelmente estavam planejadas Mas os planejamentos mudam Eu não acho que a Sony devia ficar promovendo o Deathloop de novo Vai lançar Eles vão ganhar dinheiro, claro Porque isso vai vender no Playstation Mas o primeiro evento pós-E3 Que eles vão fazer Não mostra nada Ninguém Cara A expectativa do público do Playstation Não é ver mais o Deathloop Até porque já viu muito, ok? Não é como se eu tivesse mostrado Já foi mostrado A galera quer saber dos jogos Do Playstation, né? Principalmente exclusivo Agora for e tal Que bom que eles falaram aqui que não vai ter Já deixou claro Né? Beleza Mas eu acho que novamente A Sony erra na comunicação Né? Não Sabe Todo mundo esperando notícia State of Play Vai ter Cara, não tem uma live que eu faça Que não tem gente perguntando Quando é que vai ser o State of Play da Sony? Toda hora E aí o que acontece Eles foram bem claros nesse post aqui Só que a grande maioria esmagadora Das pessoas que vai ver esse evento aqui Não vai ler isso aqui A única coisa que eles vão ver é Vai ter a venda da Sony O amigo viu Ah, o povo vai ter a venda da Sony Vamos ver Será que vai aparecer o God of Flore Já vão estar assim Mesmo eles falando aqui que não A grande maioria dos gamers Esse cara não acompanha notícia assim Tão próxima, entende? Vai ver que Ah, tem notícia No dia do evento Vai estar todo mundo divulgando Aí a pessoa Que não fica acompanhando dia a dia De industrial games assim Ah, pô Evento da Sony Vamos lá ver E vai se decepcionar Você pode ter certeza disso Sabe? Então assim Vamos ver o que vai Não vai ter nada First Party Aparentemente, né? Vai ter indies e third parties Né? Em 30 minutos Não sei que third parties Eles vão mostrar Pode ser que tenha alguma coisa Diferente aí Não sei Mas aí é só especulação Aí você vai falar Ah, pode ser que tenha surpresa Pode ser que God of Flore Apareça Olha, eu diria que não De jeito nenhum Tá? Eu acho que 0,001% Porque a Sony Não costuma fazer grandes surpresas Nesse stage of play Né? Então assim Esquisito, né? Fazer um dedicado Deathloop Que agora pertence Ao Xbox Sabe? Já foi mostrado Bastante coisa Deathloop Né? Cranho, eles escolheram State of play pra Sei lá, cara Sei lá Vamos aí ficar esperando Um State of play Dedicado aos first parties Espero que tenha Em algum momento Mas de qualquer jeito Esse a gente vai assistir também A gente vai assistir Às 18 horas Na quinta-feira Em live Tá bom? Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau Tchau Tchau